E o Brasil é sim o grande campeão do mundo. Eu não estou falando de campeão em uma coisa boa, e sim o campeão em cobrança de impostos. Principalmente aí nas nossas comprinhas, nas nossas importações. O Brasil lidera com muita folga aí a cobrança de impostos. E eu vou mostrar para vocês, eu preparei aqui uma listinha com os principais países, faixa de isenção e taxa de importação. Bom, não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos países que mais cobra impostos e te dá o menor retorno. Mas uma coisa que vocês também não sabem, é que o Brasil é o segundo país que mais tributa empresas. Por isso que nossos produtinhos aí nacionais, eles são tão caros e não conseguem concorrer aí com os marketplaces asiáticos. Eu preparei algumas informações e eu vou para a tela aqui do meu computador com vocês. A primeira delas é sobre um top 10 de países que mais tributam empresas. E o Brasil é o segundo colocado. Eu estou abrindo aqui as páginas com informações mais atualizadas. Aqui a gente tem algumas informações, dentre 111 países, o Brasil está em segundo lugar na posição do ranking, sendo um dos países que mais tributam as empresas. Ficando atrás apenas de Malta. Então olha só, aqui a gente tem um gráfico, olha só que legal. Top 10, países que mais tributam. Malta está em primeiro lugar com 35% e o Brasil está com 34%. Está em segundo lugar, mas eu acho que a gente consegue correr atrás desse título e ficar em primeiro lugar. Então olha só, 34% ocupa o segundo lugar. Lembrando que esses 34% de tributo recorre em cima da empresa. Depois tem alguns outros encargos. Agora lá na cadeia final, onde o consumidor já vai comprar esse produto, tem produtos que podem atingir até 140% apenas em tributos. Então é muito caro para a pessoa abrir uma empresa, arcar com tudo e ainda ter lucro. Isso é muito ruim porque desincentiva as pessoas a abrirem o seu próprio negócio. Então na questão das tributações das empresas, o Brasil ocupa o segundo lugar. Já na questão dos tributos de importação, o Brasil lidera em primeiro lugar com folga. Antes de mostrar uma planilha que eu montei aqui para vocês com faixa de isenção e taxa de importação, eu vou mostrar para vocês uma matéria que eu já trouxe em um vídeo anterior com o plano do governo, informando que o governo tem a intenção de taxar aqueles produtos abaixo de 50 dólares, além dos 17% de SMS, que é o tributo estadual, acrescentar ali uma taxa de importação de no mínimo 20%. No total, isso daí vai variar entre 40% e 50%. Eu expliquei isso em um vídeo anterior. Então eu só vou falar aqui a visão dos varejistas. Então aqui ele informa que dadas essas circunstâncias, a busca por novas fontes de receita tornou-se uma prioridade para o governo. Precisa de novas receitas porque está gastando muito. Já criou aí um rombo nos cofres públicos e aí precisa preencher, precisa conseguir arrecadar mais. Ninguém fala em cortar gastos, só fala em novas taxas, novas tributações. Segundo o Dário Dorigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, a implementação de uma alíquota mínima de 20% sobre as compras internacionais abaixo de 50 dólares. Só que esses 20% não vão entrar no lugar daquele 17% de tributo estadual. Os estados não vão querer abrir mão desse imposto. Então vai ser o seguinte, vai ser 17% do ICMS, que é o tributo estadual, mais 20% que será um tributo federal. Tem o potencial de gerar 2,8 bilhões em receitas adicionais. Está precisando de mais dinheiro e vai pegar aí dos mais pobres. Eu já expliquei isso detalhadamente em um vídeo anterior, eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição. E a visão do setor varejista? Olha só que interessante. Eles alegam que uma alíquota de 20% está bem aconhendo o que seria necessário para garantir uma competição isonômica entre empresas nacionais. Segundo estudos do IDV, a carga tributária efetiva média no Brasil é de 85%, que coloca as empresas locais em uma posição de desvantagem. Então voltando aqui naquela página anterior, o governo tem que brigar por isso. menos tributos para as empresas, para eles conseguirem competir aí com os varejistas, principalmente os varejistas asiáticos, porque não tem como a gente fechar o mercado. A gente vai concorrer com todo mundo de todo jeito. E eu preparei aqui uma planilha no Excel. Essas informações eu peguei aqui de um canal que eu sigo, que traz conteúdo, que agrega muito valor. Eu acompanho aqui o Di Alves, é um cara que está com a gente aí nessa briga por menores taxas de importação. E ele fez um vídeo aqui mostrando vários países, suas taxas de isenções e suas taxas de importações. Eu extrai essas informações aqui do canal dele. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição para você seguir esse canal, que é muito bacana. E ficou dessa forma, olha só. Aqui já está tudo convertido para moeda americana. Então, olha só que interessante. Coreia do Sul tem uma isenção de 130 dólares, uma taxa de importação de 8%. Argentina tem uma isenção de 25 dólares, taxa de importação de 35%. Suécia, isenção de 185, taxa de 25. Holanda, 26 dólares, taxa de 21. Singapura, 295 dólares, taxa de 7%. Estados Unidos, 800 dólares de isenção, taxa de 25%. Aqui é a taxa de importação. Canadá, 150 dólares, taxa de 25%. Reino Unido, 185 dólares, taxa de 20%. Austrália, 730 dólares, taxa de 10%. Alemanha, 26 dólares, 19% de taxa. França, 26 dólares, 20% de taxa. Japão, 90 dólares, 8% de taxa. Índia, 27 dólares, 18% de taxa. Rússia, 240, 20%. México, 50 dólares, 16%. África do Sul, 68 dólares, 15%. Espanha, 26 dólares, 21% de taxa. Itália, 26 dólares, 22% de taxa. E olha só quem é o grande campeão. Brasil, 0% de isenção, certo? Porque o governo fala que tem uma isenção, mas é uma isenção pagando imposto. Então, a princípio, você vai pagar 17% de CMS, que eles nem consideram como taxa, mas é 17%. Tem país que a sua taxa de importação é menos do que 17%. Então, aqui, falando a verdade, a real, a gente não tem faixa de isenção. Então, todos os produtos, você vai pagar taxa. E acima de 50 dólares, a gente bate aqui o recorde. 92% de taxa de importação. Olha só, o grifei aqui em Argentina, que dessa lista, é a que tem a menor faixa de isenção e a maior taxa de importação. E olha só, a gente perde até para a Argentina. Eu estou falando de 92% acima de 50 dólares, dentro do Remessa Conforme, mas esse 92% pode passar de 100%. Eu sei que muita gente vai questionar esses países, essas faixas de isenção e essa taxa. Mas, se você apoia essa taxa aqui do Brasil, você conhece um outro país que tem uma taxa maior que essa, que funciona, deixa aqui nos comentários, que eu vou visualizar. Eu até posso trazer o seu comentário em um próximo vídeo. Assim como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que teve alguns comentários e um vídeo anterior. E, por incrível que pareça, tem meia dúzia de gato pingado que apoia uma taxa de 92% de 100% em produtos importados. Não sei como isso é possível, mas tem gente que defende. E por que nenhum país do mundo adota essas taxas abusivas? Eu vou voltar com vocês aqui e vou apresentar para vocês aqui a curva de Leifert. Não precisa ser economista para poder entender isso, é uma coisa totalmente lógica. A curva de Leifert é uma teoria econômica que compara a porcentagem dos impostos cobrados com a quantidade que o governo pode obter como receita pública. Essa ideia foi desenvolvida pelo economista Arthur Leifert, sendo defensor que a diminuição dos impostos cobrados das empresas poderia aumentar a arrecadação do Estado. Lógico e óbvio. Então, aqui tem o gráfico da curva. E dando uma resumida aqui para vocês, em quanto maior é a carga tributária que o governo impõe, menos as pessoas compram e automaticamente diminui a arrecadação. Então, a gente tem essa linha que corta o gráfico, 25%, olha só, aqui está em ascendente. Então, essa linha horizontal representa a taxa de imposto. E essa linha vertical é o total arrecadado pelo governo. O pico máximo que esse gráfico demonstra, onde você tem aquele equilíbrio entre taxa e arrecadação, ele chega aqui em 55%, ele chegou aqui no máximo. Então, aqui ele informa que você cobrando um tributo aí de 55%, as pessoas continuam comprando naquele índice máximo que a pessoa consegue comprar sem precisar sonegar, sem precisar deixar de comprar por ter que pagar imposto. E aí o que acontece? Você cobra um imposto justo, as pessoas continuam comprando e você automaticamente aumenta a receita. Então, eu não entendo como que esse governo quer cobrar esse imposto abusivo. De duas uma, ou lá no Ministério da Fazenda não tem ninguém que entenda um pouquinho de economia, ou a intenção é fechar as portas e castigar aquelas pessoas que querem comprar produtos mais baratinhos. Eu vou deixar esse link aqui na descrição porque tem um detalhamento explicando melhor. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal informando a intenção do governo em querer acabar com a isenção de produtos abaixo de 50 dólares, apesar de não ter uma isenção, a gente já vai pagar os 17%, mas o governo quer colocar aí uma taxinha de importação, que é a taxa de importação federal de 20%. Então, vai ficar 20% mais 17%. Só que essa conta é feita calculando imposto sobre imposto e pode chegar até 50%. Eu expliquei nesse vídeo, vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Esse vídeo já está com aproximadamente 1.738 visualizações. E por que eu separei esse vídeo aqui para vocês? Porque tem alguns comentários bem curiosos de pessoas que apoiam essa taxação de 100% nos produtos. Todos os comentários são públicos, eles estão lá disponíveis nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, mas eu vou borrar para não expor as pessoas. Muito comentário aqui, indignado com essa taxação, tanto em produtos abaixo de 50 dólares, quanto em produtos acima de 50 dólares. Mas eu vou separar alguns comentários para vocês e mostrar que tem gente que defende isso. Esse vídeo recebeu muitos comentários, mas eu vou citar apenas alguns que vocês vão achar até engraçado. É 20%, mano, não aumenta para 40%, que é mentira. Essa carta sua é mentira, você escreveu no Word. A carta de fato está no Word, mas eu copiei do meu e-mail e eu trouxe para o Word para poder grifar. Mas essa carta está disponível na internet, onde o Aliexpress informou que os tributos podem chegar até 92%. Todo mundo consegue visualizar essa carta na internet. Ele continuou tentando me explicar que calcula os 20% dali, conta como se fosse o imposto de 17%, não faz nenhum sentido, porque o Estado vai querer arrecadar e o governo também vai querer arrecadar. Aí ele me deu uma dica, disse boa sorte com a minha matemática. Eu detalhei aqui que a alíquota 17% é de imposto estadual e 20% vai ser o imposto federal, porque o governo quer arrecadar. O ICMS é Estado. Aí expliquei detalhadamente aqui e falei que essa aula ele levava grátis. Agora esse outro comentário aqui, ele supera tudo. Olha só que engraçado. Se você quiser saber quem fez esse comentário, se você quiser responder também essa pessoa, entra nesse vídeo, porque aqui eu não vou expor a pessoa. Se você quiser, você entra lá no vídeo. Irmão, tu quer ganhar dinheiro ilegalmente? Vai pagar imposto sim. Fala de corrupção e compactua com ela. Não entendo vocês. Nunca a gente falou de não pagar imposto. Mais 92% não é imposto. É roubo. Aí eu nem precisei responder, porque veio uma chuva de comentários aqui respondendo para ele. Ele ainda conseguiu responder com uma resposta ainda pior do que o comentário. Compra da tua cidade, economia local bomba. A gente sabe que a maioria dos produtos que a gente importa da China não tem aqui no Brasil. Não tem fabricação. Então, muita coisa que a gente compra lá na China, a gente não vai conseguir comprar aqui no Brasil. E uma outra coisa muito importante que esse camarada fala aqui, é para você comprar na sua cidade, os mesmos produtos que você compra lá na China, outra pessoa compra e revende aqui no Brasil. O que vai acontecer? Você vai comprar o produto e você vai pagar muito mais caro. E os produtos que são aqui de origem nacional, claro, sem concorrência, também vai aumentar de preço. Então, é um comentário totalmente sem sentido e chega a ser engraçado. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você é a favor dessa tributação de 92%, em alguns casos, passando de 100%, se você acha que essa medida dá certo, se o governo vai arrecadar mais, se as pessoas vão deixar de comprar, se você conseguir pesquisar e encontrar um país que a taxa de importação é maior do que a do Brasil, deixe aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que estiveram envolvidos nessa causa. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.